Fala galera que tá falando aqui na Vinícius e esse vídeo aqui é um vídeo. Recentemente eu fiz uma pergunta aqui na aba comunidade do YouTube. O que está faltando pra você se tornar imortal? O que você vai ver aqui é algo bizarro e perturbador. O Rafa Nunes falou que faltava dedo pra ele. Já embaixo o Emanuel Costa queria uma bomba atômica no Peru. Com Luiz Gabriel a coisa foi pior. Além de ter perdido os dedos, né, que já dificulta você fazer atividades diárias básicas. Ainda falta coordenação motora e reflexo. O Juan falou que falta comprar uns dedos. E o Bruno, mais um meteoro no Peru. Então quer dizer que metade dos meus inscritos é deficiente e a outra metade é psicopata. O Lucas Oliveira falou, Vini faz um vídeo sobre o PA, ela tá muito quebrada nesse meta. Peraí, isso não tem nada a ver com o que eu perguntei. O único comentário que deu pra salvar aqui foi o do Jô e Jordão. Um falta tempo pra ele, outro que ele precisa de um PC novo. E o outro é que ele precisa de... Não, ele também é deficiente. E o outro é que ele precisa de fazer locademia. E aí, quer dizer que ele é mais deficiente ainda. Tá faltando o dedo pro Nicola também, coitado. Estamos aqui com o Anti-Mage. E aí, Anti-Mage, como é que vai ser esse jogo? O que você vai trazer aí pra gente nesse jogo de especial? Ah, cara, eu vou é farmar mesmo, né? Ah, interessante. E depois, assim, quando terminar o farm, o que você pretende mais fazer dentro do jogo? Quando acabar o farm... Aí, quando acabar o farm aí que vem um farm pesado mesmo, né? Aí que é a hora de farmar mesmo. Ah, entendi mesmo. Agora, assim, quando acabar o farm todo, não tem mais, assim, pra farmar. E quando acabar tudo, assim, depois de tudo, você pretende fazer assim, mas o que você vai fazer dentro do jogo? Dentro do jogo? Sim, dentro do jogo. Você fala... Você fala depois de farmar, né? É, exatamente. O jogo, acabou o farm? Aí você fala quando acaba o farm? É, deixa eu refazer aqui a pergunta. Quando você tiver full build, não tiver mais nada pra fazer. Seis itens, os itens na bag tudo full. Você já comeu a ganin, já comeu o mouchard, já não tem mais o que fazer. Não tem nem como farmar, mas acabou o script do mapa. Aí, o que você pretende, assim, fazer depois disso? Quando acabar isso, você pretende fazer o que depois? É, aí você me pega, né? Porque aí não vai ter mais farm, né? Aí você tá falando que não vai ter... Se eu falar que eu vou continuar farmando, você não vai embora, não, né? Olha lá no céu! É um pássaro? Não! É um avião? Não! É só o... Ah, o Sven Peruano. O que que tá acontecendo aqui, gente? Qual é o rolê que tá... Vamos, eu quero entrar também, ué. O Antimage é um herói estereotipado pela nação e odiado injustamente. Diga não ao abuso de minorias. Quinze reais no short que é absurdo! Sem conta... A próxima parte do vídeo é uma adaptação de um vídeo russo que fez sucesso, então eu copiei e meio que traduzi pra português. Vim trazer pra vocês uma droga nova. Cuidado pra não viciar. Use-a de bom gosto. E essa daqui é da boa. Tá preparado? Esse plano vai acabar com todos eles de uma vez. Eu chamo de... Tá saindo da Jalo, monstro. Tchau, tchau. Tchau, que tá while confusion. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto